Os Reggae Man e os Vida Louca Que a união é o que faz a força Abrem-se os caminhos pra vencer Desde os tempos do nosso tatatacaravu Eles vêm disseminando a distórdia entre os irmãos Técnica avançada de colonizador Colocar um contra o outro pra depois tocar o P.O. é bom viver Rocinha e o Morro do Alemão Ceilândia e o Recanto, Itaquera e o Capão Entenderem que matarem uns aos outros Nunca será a solução Mas treta são pedas cada qual vai resolver Da forma e no tempo que bem entender Só que talvez isso seja a melhor coisa Pro sistema que controla você Os Reggae Man e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abrem-se os caminhos pra vencer Os Reggae Man e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abrem-se os caminhos pra vencer Os Reggae Man e os Vida Louca 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 Os Reggae Man e os Vida Louca